Boa noite a todos. Hoje, a gente traz um convidado muito especial, o Rodrigo Oliveira, do SM, Engenharia e Telecomunicações, para conduzir uma apresentação da questão do leilão do 5G do Brasil. Vamos começar, então. A primeira pergunta que a gente fala para o Rodrigo é o que precisamos saber sobre a tecnologia 5G. Olá, pessoal. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu gosto de falar sobre esse assunto. O pessoal, de vez em quando me acompanha, eu faço alguns vídeos fazendo compilado de Telecom e eu fico muito antenado. Tudo que é novidade no mercado, tecnologia, parte regulatória, que é o que a gente já trabalha, eu gosto muito de acompanhar. E eu fico feliz de contribuir para o pessoal ficar antenado e alinhado com o que realmente está acontecendo no nosso cenário. Tá joia? Teve um rapaz que falou que não está escutando, está tudo certo aí ou é só com ele? A princípio, estamos se ouvindo bem, acho que é alguma coisa ali para ele. Tá joia. Então, vamos lá. O leilão 5G é um dos fatores primordiais, o que ele traz de benefício também para a sociedade, como se são novas tecnologias. Existem soluções e aplicações com o que se espera do 5G, soluções que a gente ainda nem imagina de facilidade, de facilidades aí no nosso dia a dia. O que fala-se muito e o que a tecnologia realmente promete entregar é capacidade. Capacidade, baixa latência na parte das frequências mais altas e nas frequências mais baixas ele consegue mais cobertura. Então, a combinação dessas faixas de frequência, eles conseguem entregar um produto muito bom. Então, o 5G realmente tem uma promessa de revolução, serviços disruptivos. Então, o meu recado para os provedores, que eles já trabalham com o Telecom, já tem esse posicionamento no mercado, eles têm que ficar antenados nisso, porque isso realmente vai agregar e gerar muitas oportunidades para os provedores. De forma geral, o compilado é isso que o 5G vai trazer para nós. Verdade, vai aumentar bastante a mobilidade dos usuários. É uma grande evolução para a tecnologia. Isso, e os provedores com essa infraestrutura, vamos dizer, de alta capacidade. Porque, por exemplo, um backbone de fibra ou fibra óptica instalada em sua rede é a melhor tecnologia, a melhor capacidade que qualquer operadora deve ter. Então, qualquer provedor que já tenha uma rede de fibra instalada não pede para ninguém em infraestrutura. Já está no estado da arte nessa questão de infraestrutura. Agora, o X da questão para o provedor é como é a melhor maneira de utilizar essa infraestrutura instalada. Vamos para a próxima pergunta. Como funcionou o leilão 5G no Brasil? Então, o leilão 5G veio com a proposta de... A Anatel tem como objetivo de chegar a todo o território nacional com internet de alta capacidade. Então, quem acompanha sabe que a Anatel fez um estudo, um levantamento para saber backbone, backhaul, quem chega na fibra, em quais estados, onde tem, aonde não tem. Porque o grande sacada desse leilão, que foi diferente dos anteriores, porque ele foi um leilão não arrecadatório. Ou seja, o dinheiro que as operadoras fizeram os lances nesse leilão, ele vai ser para fazer infraestrutura. O dinheiro que eles colocaram lá vai ser para eles investirem. E todas as operadoras que arremataram lotes de frequência, eles têm metas a cumprir até tal data, ele tem que cobrir tantas cidades. Então, isso foi muito interessante, uma fatia muito pequena desse valor que ficou realmente para a Anatel. E olhando de forma geral, a gente foi lá na Anatel e acompanhou realmente todo o certame, como aconteceu todo o processo. E a gente fica feliz que alguns provedores regionais participaram, deram o lance, alguns ganharam. Então, a gente vê que o mercado está amadurecendo. A gente fica muito antenado e vê o movimento do mercado em relação a essas novas oportunidades que irão surgir no mercado. E aonde os provedores vão se inserir nesse mercado. Verdade, bem bacana a ascensão dos provedores. Queria saber também o que você acha dessas concessões, que alguns provedores se reuniram para fazer as aquisições e para poder participar do leilão. Isso. Então, como, assim, eu, na minha opinião, a questão dos blocos regionais foi bem aceita, mas eu acredito que a Anatel e o planejamento da Anatel e do Ministério das Comunicações, ele criou uma barreira para os provedores, que realmente, se eles quisessem massificar e botar realmente uma competição, eles poderiam ter feito o bloco municipal. Mas eles não fizeram isso. Fizeram o bloco regional, ou seja, no Estado. Mesmo assim, isso é uma barreira para os provedores entrar. Mas existe também... Eu não quero que os provedores joguem a toalha para essa questão do 5G, porque, poxa, eu não tenho dinheiro, tantos, um bilhão de reais para um lote de frequência, para me investir. É muito difícil esse dinheiro, né? Muitos provedores que têm alguns fundos atrás para poder fazer um financiamento desse, né? São coisas, assim, que realmente dificultam a entrada. Mas uma coisa que eu quero, um recado, né? Que eu acho que é uma das bandeiras mais importantes do que eu quero falar aqui hoje, é para os provedores não esquecerem a questão do espectro secundário, né? Vide que as grandes operadoras, que, enfim, a Vivo, a Claro, a Tina, realmente elas têm essa cobertura nacional, né? E agora a Winit, que é um novo player no mercado também, né? Eles deixam a desejar nessa cobertura do 4G. A gente sabe que há muito tempo eles não têm braço para fazer tudo, né? Os provedores vão participar disso. E como, Rodrigo? Por como eles vão participar? Se eles já arrebataram a frequência simples? A Anatel, ela tem um estudo para poder ter um uso eficiente do espectro. Como funciona isso, Rodrigo? Funciona da seguinte maneira. Os locais onde não estiver sendo explorada aquela faixa de frequência, os provedores podem usá-lo de forma secundária. Ou seja, eles não têm prioridade no uso daquele espectro, mas se a Anatel, uma negociação com a Anatel e com a detentora da frequência, né? Conseguir viabilizar a utilização do espectro naquele determinado município, isso pode se viabilizar. Porque isso já está previsto nas leis que a Anatel tem feito para otimização do uso do espectro. Então, o recado que eu deixo para os provedores é não joguem a toalha, ainda tem oportunidade no mercado do 5G para eles também. Verdade. Muito importante essa colocação, né? Abri muitas portas aí para os provedores regionais. Eu acredito que tu pode ajudar bastante nessa questão dos provedores, né? Para eles conseguirem essa negociação. Não, com certeza. Ah, show de bola. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais foram as principais aquisições de empresas de telecomunicações no leilão até o momento? Então, olhando aqui no espectro do que foi realmente arrematado nos leilões, na verdade, eram seis operadoras novas, não vou falar que são ISPs, porque também teve muito grupo de investimento aí, apostando nesse novo mercado, mas aqui eu já te adianto que são cinco novas operadoras que vão entrar no mercado de telefonia móvel, né? São elas, a Cloud2U, que nós podemos traduzir como... Só um momentinho, deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Cloud2U, que é o grupo Greatec, que estão por trás, que, enfim, eles são um grupo que tem uma rede de provedores, eles arremataram a parte de Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, o consórcio 5G Sul, que é a Copel, mas a Unifique, ou seja, aquele grupo, aquela empresa que comprou vários provedores no Sul, que abriu IPO na Bolsa, ou seja, se capitalizou, se preparou para participar desse leilão, a Sercuntel, né? Caputou no Norte e em São Paulo, e a Brisanet, que conseguiu arrematar o bloco SMP para o Centro-Oeste e o Nordeste, onde ela está, né? E salientando lembrar que a Brisanet conseguiu arrematar tanto na frequência de 3,5 como na de 2,5 para o Nordeste, né? Só confirmar aqui, né? 2,3, desculpa. A joia é 2,3 e 3,5 para o Nordeste, ou seja, a Brisanet veio forte, né? Nessa questão do SMP, né? Então, são os provedores que realmente aí tem uma proposta, né? De soluções móveis de quinta geração daqui para frente, tá joia? Vamos ficar antenado, né? Para onde esses players estão indo, né? Quem são dessas localidades, né? Já pode saber que vai ter um grande player aí investindo, né? Essa quantidade de milhões aí nos seus territórios, né? Mas não é de se espantar, pessoal. Eu tenho boas... Bom, eu sou bem otimista em relação aos provedores nesse mercado, porque tem muita gente investindo nesse mercado, não é à toa, né? Quem investe, esses grupos de investidores fazem estudos de viabilidade, né? Enfim, eles fazem a longo prazo. Então, esse mercado, ele é promissor. Esse é um dos recados também que eu queria deixar. Tem muita gente que... Muitos provedores estão aflitos, né? Porque tem muito grupo de investidor comprando provedores, fazendo investimentos, né? Então, isso aí também é um movimento de consolidação do mercado. Mas, assim, nada para se apavorar. Vamos ficar anteno ao movimento do mercado para poder aproveitar as boas oportunidades que vão aparecer. Beleza, é isso mesmo. A gente tem que estar sempre de olho aí no mercado para poder atuar da melhor forma. Eu vou aproveitar e passar uma pergunta aqui do chat. O Eduardo, da MFC Promoções, ele questionou a seguinte pergunta. Qual a forma de solicitação do que não está sendo explorado? É via ECM? Então, a Anatel, ela está... Na verdade, essa solicitação ainda não está desenhada, mas já está prevista. Ela tem essa previsão de onde tiver ociosidade do uso do espectro. Realmente, ela está prevista para poder realmente alguma outra empresa de telecomunicações usar de forma secundária. É por isso que eu falo. Os provedores têm que ficar antenados. Hoje, saiu uma matéria, inclusive, falando sobre isso, tá joia? Se eu não me engano, foi no ponto ISP, já estava prevista a superintendência de competição realmente e do uso eficiente do espectro. Eles batem muito nessa tecla. Sabe que o Brasil, territorialmente, é muito extenso, muito difícil de um player só conseguir atender tudo. Os provedores ainda têm muito espaço de oportunidade nesse mercado. você poderia nos dar uma ideia de como o provedor faz para saber se tem essa oportunidade? Então, eu comentei que esse processo vai existir, mas ele ainda não está desenhado formalmente. Hoje, inclusive, saiu essa matéria da Anatel, no ponto ISP, falando que realmente eles... Porque, assim, o certame do 5G ainda não finalizou, né? Deram os lances, mas ainda tem a parte burocrática para resolver. Depois que essa parte estiver perto, eu acredito que eles vão botar energia nessa questão também da oportunidade de chamas. Vocês podem pesquisar pela palavra-chave. Caráter 5G, uso do espectro em caráter secundário. Tem muita matéria sobre isso. Se vocês também quiserem mandar mensagem, a gente pode depois conversar mais a fundo sobre esse assunto, tá joia? Beleza. Vou ler uma outra pergunta aqui, que é do Miguel, e ele faz a seguinte questão. O que irá fazer o IMK para esse novo serviço caso o provedor entrar nessa tecnologia? Essa pergunta vem, então, direcionada aí pra mim. E a IMK está com a nova visão de atuar como uma parceira do provedor. Então, o provedor contate aí a IMK, a gente vai trabalhar como um parceiro, e a gente quer que o provedor cresça. Então, assim que o provedor quiser entrar nesse novo ramo, que nos contate e nos dê detalhes de como irá operacionar, fazer a operação tecnicamente, que a gente vai trabalhar aí pro nosso IRP se conectar aí às features e os equipamentos que serão utilizados pra essa nova tecnologia funcionar aí na empresa. vamos para a próxima pergunta aí. Quais são os possíveis impactos do leilão 5G para os provedores de internet? Pois é, a questão do 5G, o impacto para os provedores, na verdade, ela, no meu entendimento nessa questão, ele vem, ele vem puxado por outros fatores também, por exemplo, o 5G para você fazer uma instalação, vamos botar aqui, eu vou botar um caso de uma operadora que seja, hoje a gente, que o grande concorrente hoje da fibra ótica vai ser a tecnologia chamada FWA, Internet Access Fixed Access Point, ou seja, é o 5G, só que ele entregando com modem dentro da casa do cliente, esse é o concorrente, que é o que entrega igual a fibra entrega na casa do cliente, só que qual que é a barreira, tanto para a internet fixa como a móvel, por exemplo, quanto é que custa um celular com tecnologia 5G e quanto tempo vai demorar para a grande parcela da população trocar os seus dispositivos para poder conseguir usufruir de todos os serviços 5G, hoje, eu fiz uma pesquisa básica de quanto custa um equipamento desse, FWA, que a pessoa vai colocar como se fosse um modem na casa dele para receber a internet em vez do cabo, é aproximadamente R$800, ou seja, isso é uma barreira também, quem é que vai custear isso? Na verdade, então, o seguinte, até realmente o 5G, na minha visão, pessoal, posso estar errado, mas eu entendo que existe uma barreira muito grande no custo de aquisição no cliente, para você instalar um cliente você vai ter que gastar R$800 para botar esse equipamento, então, realmente, tem que fazer conta, isso aí, para mim, já é uma barreira, está certo? E as outras questões são os outros serviços, é o que eu peço para os provedores, assim, eles fiquem antenados, porque oportunidade não vai faltar, quem tiver mais munido de informações, tiver algum projeto, enfim, se organizado, vai sair na frente nessa corrida. com certeza, a questão de valores é um grande impeditivo para se disseminar essa tecnologia para a população. Vou passar para a próxima pergunta, como a chegada da tecnologia 5G implica nos sinais 3G e 4G? Então, a grande maioria das faixas de frequência do 3G e do 4G, a grande maioria, algumas são as mesmas, mas a grande maioria são outras frequências, ou seja, não vai ter que desligar um serviço para ativar o outro, tem frequência de 1.800, tem na frequência de 900, tem na frequência de 2 e 100, realmente são faixas de frequências diferentes, é como se você estiver andando na rodovia e tem uma rua paralela, vai abrir essa rodovia, mas as pessoas vão continuar utilizando o 4G até realmente conseguir fazer essa migração. Enquanto isso, vocês podem ficar despreocupados que todos os serviços ainda não vão ter paralisação por conta do 5G. Temos aqui uma outra pergunta do Eduardo, a dificuldade de cobertura fora dos grandes centros também será um dificultador, aí eu queria saber se você concorda com isso. essa questão, é aí que eu enxergo a oportunidade para os provedores, porque realmente nos grandes centros, se a gente olhar o plano de meta de obrigações da Anatel, porque as operadoras que arremataram as faixas de frequência têm obrigações e têm prazo para cumprir, não é adetero, daqui até 2025, acredito que todas as capitais já vão ter, só que, enfim, realmente foi o que o Eduardo comentou, e os municípios mais distantes, é aí que eu falo que os provedores vão ter oportunidade, ou seja, aonde as grandes operadoras não tiverem esse braço, esse investimento para poder montar uma infraestrutura naqueles locais de menos interesse delas, onde os provedores hoje já estão instalados, vai poder fazer realmente fazer a solicitação do uso secundário de espectro e também está inserido no 5G. É verdade, está aí uma grande oportunidade dos provedores regionais. Gostaria de saber se o pessoal tem mais alguma pergunta para fazer. Eu queria também fazer mais uma explanação em relação à questão das aplicações do 5G. Quais são as aplicações? Rodrigo, você pode trazer alguns serviços? O que acontece com o 5G? O que a gente vai poder ofertar mais de serviço? O que vai existir a mais? Existe a questão de... Existem muitos serviços já funcionando em realidade virtual e realidade aumentada. Isso já é uma realidade. Tem gente que não viu isso aí na prática. Como é que isso pode ser útil? Como pode ser rentabilizado isso? Mas isso já é uma realidade. Já tem aplicações com isso. Internet das coisas. Isso é o mundo. Existem soluções que a gente nem conhece. Com o dia a dia ali do manuseio e convivendo com a tecnologia que você pode identificar alguma oportunidade. Isso é uma coisa que realmente eu entendo que os provedores podem ter maior oportunidade. internet das coisas. Rastreio de veículos, pets, todo tipo de rastreamento, medições de energia, medições de água, medições de gás com sensores, flora, que é a internet das coisas. Inclusive, enfim, eu estou participando de um grupo de trabalho que está desenvolvendo um projeto para poder trazer soluções em IoT. E eu, no meu projeto, os provedores também estão inclusos. Eu conto com eles para a gente desenvolver projetos junto com os provedores para eles terem uma renda a mais. Eu acredito que eles têm que acreditar nesse mercado. Ainda tem muita oportunidade. Se a gente ficar só escutando o noticiário, a gente vai, nossa senhora, eu tenho que vender meu provedor amanhã porque eu vou ser abocanhado. Calma, não fica assim. Tem muita oportunidade. Essas questões têm o tempo de maturação, eles não vão virar uma chave e vão acabar com os provedores. Isso não existe. Isso é uma parte. Você vir de 4G ou 4G era para ter chegado no Brasil inteiro. Tem lugar que não existe isso. O Brasil é grande. Os provedores sempre foram protagonistas, foram protagonistas, são, foram ou não, são protagonistas na instalação de resenpibra no Brasil inteiro e vão ser protagonistas também, na minha opinião, na instalação e na implantação de 5G no Brasil. da questão das frequências que foram leiloadas, foram 4 frequências distintas. Na tua opinião, dessas 4 frequências, quais são mais usuais para os provedores regionais? Então, teve uma frequência que é de 700 MHz, só foi um player que arrematou, foi a Albini de Telecom do Grupo Pátria. Então, em conversa com eles, como eles têm a nível nacional, pode ser que os provedores possam usar ele de caráter secundário. Mas o grande ponto nessa frequência em si é que ela tem uma cobertura muito grande. Um só dispositivo, um só gueto, ele pode cobrir uma área muito grande, porque é uma frequência baixa, então ela tem um poder de penetração maior. Tá joia? Esse é o recado que eu dou na de 700. Na de 2.3 e a de 3,5, ela tem uma capacidade muito boa já de transmissão, chegando até alguns gigas, tanto na de 2.3 como na de 3,5, e também tem uma área de cobertura razoável. Ou seja, é realmente nas propostas de padrões europeus para o 5G, o 5G realmente começa nessas frequências, que é onde ela tem uma latência mais baixa e uma capacidade muito boa. Tem muitas aplicações nessa faixa. Não é por isso que se a gente olhar aqui, por exemplo, a Vivo, a Claro, foram arrematados por essas operadoras, foram blocos de 80 e de 20, e todas elas arremataram os dois blocos, ou seja, eles têm largura de banda de CMRHS, lá de 80 e mais as de 20. Então, é o seguinte, eles têm um pool de serviços para poderem ofertar nessas questões, como que eu já falei anteriormente, das aplicações, tá, joia? E na faixa de 26 GB, que teve poucas, teve poucas aderências, que as obrigações eram para fazer a cobertura de estradas, quer dizer, me desculpa, essa é das escolas, a de estradas foi a do Grupo Pátria, tá? A cobertura na questão do ensino, a de 26 GB, que, ou seja, tem largura de banda de 100 MB. Ela começou assim, as grandes operadoras, elas contrataram, uma contratou 300 MB, deixa eu ver qual foi, que só não dá para decorar tudo, né, gente? Só me dá um tempinho aqui. A Vivo, a Vivo arrematou 600 MB, a Claro dos 400 MB, ou seja, é uma largura de banda que dá para passar muita coisa, com as tecnologias de hoje que nós temos. então, o que eles têm de meta para poder atender é a relação das escolas, né, nessas regiões que eles arremataram, né, eles têm que entregar uma solução boa para as escolas, são as obrigações, mas existem outros serviços que eles podem ofertar fora das obrigações. Enfim, a Anatel entendeu que, por conta de ser uma frequência nova, né, não tem um plano de negócio e já serviços ofertados nessa frequência, tem uma demanda baixa, mas eu acredito que as operadoras já têm uma caixa de baixa da demanda, não foi à toa que eles investiram alguns milhões nessa faixa de frequência. Com certeza. Eu vou fazer a pergunta aqui do Marco, com a entrada do 5G se cria uma oportunidade para provedores se especializarem também na prestação de serviços de assessoria e suporte em TI? Exatamente. Não, existem muitos, estão chegando assim, uma dica que eu dou para os provedores em relação ao 5G é isso, dê uma atenção maior para a internet das coisas, tem muita coisa, tem muitos serviços chegando junto com essa tecnologia, né, foi o que eu falei antes, eu vou recordar para vocês, tá, joia? Com sensores, com a rede que você pode monitorar água, pode monitorar energia, pode monitorar gás, pode fazer rastreamento, esse padrão Lora e o Lora One que chega abarcado junto com a internet das coisas, tem uma infinidade de serviços em cima dessas tecnologias, eu acredito que é aí que os provedores deveriam gastar mais energia, não toda, mas mais energia em entender o serviço que tem em cima disso, tá, joia? Essa aí é a minha opinião para os provedores, pelo que eu estou vendo desenhar no mercado e de serviços que estão aparecendo, tá, joia? Com certeza são diversas oportunidades aí de negócio que vão surgir com 5G, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui do Jackson, ele pergunta se concordamos que ao longo do tempo vai surgir novos modelos de negócios onde o pequeno pode ser inserido. Não, com toda certeza, eu acho que os provedores eles não vão ser extintos, eu acredito que eles vão ter o papel deles nessa cadeia de produção e de instalação porque os provedores eles já estão nos municípios, no meu entendimento as operadoras não vão fazer rede nova, eles vão querer fazer parceria, né? Porque, enfim, e as obrigações da Anatel que ela colocou para fazer infraestrutura de backhaul quando o Anatel e o Ministério das Comunicações fez o levantamento é onde não tem infraestrutura, ou seja, onde já tem eles não têm incentivo para poder construir redes, tá joia? Vamos ficar antenados, vamos fazer network, eu acho que é por isso que é importante participar das feiras para conhecer realmente tem gente que faz muito swap de fibra, fibra troca, que você entrega uma rota para eles e eles te entregam outra, e isso está acontecendo e é muito bom para a expansão de rede e para você investir menos, então, isso é importante estar de forma consciente na cabeça dos provedores, que é aí que pode acontecer negócio, é um ajudando o outro, ninguém vai conseguir sozinho nesse mercado se sustentar, meu recado é isso. Verdade, as parcerias formam sucesso, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui do Miguel que é como saber se na minha região tem possibilidade, tem ainda possibilidade de leilão das frequências? qual que é a região dele? Isso era importante saber, porque teve, eu vou te falar, teve, teve alguns blocos que a Anatel, na verdade, ela ainda vai fazer mais um leilão, porque teve algumas faixas de frequência que não teve, não teve lance, ou seja, vai ser leiloado de novo numa segunda rodada, né? teve um bloco nacional de 20 MHz de canal na frequência de 3,5 e na região norte um bloco de 80 MHz, tá jovem? Deixa eu olhar aqui, eu acho que teve mais um também, na faixa de 26 também teve alguns blocos também sem a imagem, na frequência de, não, é isso aí mesmo, é isso. O Miguel respondeu agora aqui no chat que ele é da região sul aqui de Cruz Alta, Passo Fundo. É, nessa parte aí realmente todos os blocos, Miguel, foram arrematados, né, que foi pelo consórcio sul, né, na verdade, deixa eu olhar aqui, o consórcio sul que é da Unific Copel, né, eles arremataram na faixa de 3,5, tá certo, na região sul que é o bloco regional, ou seja, tem as operadoras que arremataram o bloco nacional, né, que são as operadoras Vivo, TIM e Claro, né, e agora a VINIT também do Grupo Padre, que é a nível nacional e a concorrente deles vão ter também essas concorrentes regionais, que é o consórcio sul, que é da Copel e Unific, né, que é um grupo de provedores que vai poder, mas você não desanima, porque se algum município, né, esse grupo deixar de atender, você pode entrar também com recursos para tentar utilizar a frequência de forma secundária, né, isso formalizado com a Anatel, se você, esse tipo de negociação, ele vai acontecer, isso é dos modos que a Anatel colocou, se você tiver interesse, você vai falar com a Anatel e a Anatel vai fazer um contrato, um contrato não, vai arbitrar entre você e a Unific, né, que você vai fazer um investimento ali, depois ela não vai poder entrar por um período de tempo de forma especificada no contrato, mas vai existir realmente possibilidade de oportunidade para poder os provedores aí participar do 5G também. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Adriano, eu vou explanar ela nesse momento. Hoje os provedores regionais conseguem colocar 4G, mas o custo é muito alto e acaba que não compensa pois o lucro é muito pouco. no caso do 5G que não será diferente pois vamos ser reféns dos grandes pois a rede será deles no caso e eles vão monopolizar valores até banir todos. O que você acha? Então, essa questão assim, na verdade repete essa pergunta para mim que como eu fui um pouco longo eu tenho as duas perguntas uma dentro da outra, só para mim e por parte. Tem, sim. Primeiro ele relata que o custo do 4G é muito alto e o lucro é baixo e que no caso do 5G ele acredita que acontecerá a mesma coisa pois seremos reféns dos grandes e eles vão monopolizar os valores até banir todos. E aí o que você acha? A questão aí é a seguinte, uma rede ela não veio para substituir a outra o meu entendimento é esse elas veio para se complementar né existe existem essa promessa do FWA realmente que é o concorrente da fibra mas a gente não sabe até qual é o poder de penetração por conta do custo muito alto né para poder fazer implantação mas uma solução né se o provedor enfim não tiver esse não tiver esse recurso todo para montar uma infraestrutura dessas que realmente as empresas que entraram e arremataram esses grupos existem grupos de investimento que realmente estão injetando dinheiro para possibilitar para poder viabilizar esses projetos né existe a questão também do Invenor né ou seja você é uma operadora virtual você vende sua marca e muitos provedores aderiram né e aí nisso está abacado também o 5G né mas enfim é bom sempre analisar né realmente a parte financeira a parte negocial né realmente se vale a pena você entrar no Invenor ou não porque se você entrou pelo Invenor você automaticamente já está ofertando todos esses serviços também só que essa parte operacional fica pela operadora e você fica pela parte comercial e na prospecção de clientes temos mais uma pergunta aqui da Silva tem possibilidade do cabo óptico ficar ultrapassado nas residências olha é o tempo de vida útil do cabo de fibra é muito muito longo e até hoje enfim só em laboratório que pode ter acontecido um meio de transmissão um meio né que passa com a capacidade e a velocidade do dado muito grande o que eu vou a resposta que eu vou te dar agora é muito simples o que pode ficar defasado não é a fibra mas as pontas tá joia o transmissor e o receptor a velocidade né esses dispositivos que realmente faz a modulação e a demodulação no final na ponta a ponta é realmente esses equipamentos eles estão muito estão muito avançados eles estão evoluindo muito via DWDM né que você tira tira o dispositivo e coloca o DWDM acoplado ele o quanto que ele que ele que ele aumenta a velocidade a capacidade de tráfego naquele ponto a ponto é muito maior então a fibra como a fibra como um todo é o que eu falei no início não tem nada melhor do que a fibra o que vai mudar realmente são os os gateways que estão nas duas pontas que realmente que vai amodular e demodular esse sinal que vai determinar a capacidade de transmissão aí nesse meio com certeza né a gente ainda não conhece a capacidade do meio ótico né os limitantes atuais são os ativos que são as extremidades das pontas exatamente isso a fibra tem capacidade de sobra e hoje não tem equipamento que realmente assim realmente agora a fibra é o limitador ainda não temos isso né verdade eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Rodolfo Lopes sabemos que para a implantação do 5G em larga escala será necessária a ampliação da infraestrutura para a propagação de sinal atualmente até dentro de grandes centros urbanos ainda há localidades com falhas de sinal de telefonia móvel com essa expansão do seu capex quando acredita que o serviço estará em pleno vapor então a Anatel né quando ela já fez o leilão né das faixas de frequência ela como o leilão ele não é arrecadatório esse valor que as empresas de telecom né arrematar esse valor é o valor que vai ser investido em rede e ele tem ele tem prazo para ser implantado né que assim eu só não consigo fazer uma comparação né com os leilões anteriores 4G 3G enfim porque os outros eram arrecadatórios ou seja a operadora tinha que tirar o dinheiro do bolso e ainda tinha que ter outro dinheiro para poder montar a rede né ou seja isso demorou muito porque exige muito dinheiro o Brasil é muito grande agora o cenário mudou um pouco né ou seja o dinheiro que foi né arrematado a faixa de frequência uma fatia muito grande desse dinheiro vai ser para montagem de infraestrutura e eles tem prazo ou seja é um compromisso que as operadoras assumiram com a Anatel né para cumprir esse prazo é como se fosse um contrato e tem que cumprir se não tem multa tá bom ah é verdade essa modalidade aí de de leilão foi bem interessante diferente né que bom que foi assim acho que o Brasil tem muito a crescer com isso né o investimento que as que os provedores as operadoras tiveram no leilão vai ser revertido aí para a população isso é muito bacana é porque o assim o pessoal entendeu que esse injeção de dinheiro nesse mercado de telecomunicações é retorno em todas as esferas né educacional segurança econômica né então realmente eles viram que quanto mais rápido eles conseguirem implantar essa rede mais o país como um todo cresce isso foi assim é um entendimento correto a se fazer né que hoje ninguém faz nada sem uma internet sem estar conectado né ou seja muitas negociações feitas na rede então hoje a gente não tem como viver você chega num lugar hoje você quer saber assim não quer nenhum copo d'água só pra você ver qual é o nível de importância da internet hoje eu fico brincando com colegas falo rapaz os caminhoneiros fazem greve o pessoal fica achando ruim eu falo deixa os operadores de telecom aí deixar uma tarde só todo mundo desconectado que você vai ver realmente qual é a importância das telecom das telecomunicações verdade né hoje estamos todos conectados né inclusive esse momento está sendo feito através da internet né e que bom que existe essa possibilidade a gente tem mais uma pergunta aqui do Silva tem a possibilidade do cabo ótico ficar ultrapassado ou ficar obsoleto no atendimento ao cliente final na minha opinião o cabo ótico uma hora ele pode ficar obsoleto mas ainda não sei em que ano que ele vai ficar obsoleto né porque hoje não existe na parte de backbone a gente sabe que a capacidade dele é muito grande né agora você fala ali no drop ali onde chega realmente ali na casa do cliente eu acredito que não tenha outra alternativa né só se ali direto da caixinha da CTO do poste ele colocar um rádio para poder atender os clientes ali daquela área mas enfim eu acabei inventando alguma coisa agora mas realmente eu não vejo previsão das fibras caírem e desuso tá joia eu acho que eles complementam as redes móveis e um vai agregar o outro eu acho que realmente um não vai tomar o lugar do outro não é realmente concordo com a tua visão a fibra aí e as redes móveis elas se complementam né até porque os objetivos de cada rede são distintos né tá certo que em parte é atender o cliente final né mas as formas que elas fazem trazem novos meios de negócio né diferente uma da outra né pela região com certeza a gente sabe né a parte de o cabo ele é muito mais confiável do que o rádio né assim claro que a tendência hoje é o rádio né porque vem crescendo bastante o número de dispositivos móveis né mas os dispositivos móveis não se conectam sem a parte física tá joia eu acho que enfim eu continuo batendo essa tecla uma complementa a outra elas não vão substituir verdade a gente tem uma pergunta aqui do Francisco o dinheiro arrecadado pela Anatel será para as próprias operadoras investirem dinheiro esse que elas próprias pagaram pelo espectro não entendi acho que poderia explicar um pouco melhor a questão dos valores que que o provedor investiu ali né no leilão entendi a questão é a seguinte a gente tem que agora para responder essa pergunta a gente tem que voltar bem porque o objetivo qual que é o objetivo da Anatel o objetivo da Anatel não é arrecadar dinheiro ela tem uma função a função dela é o que é que todo o Brasil tenha conectividade de internet que a Anatel ela cuida da parte de telecom mas também de rádio de tv então ela quer que todos os municípios brasileiros sejam munidos né e sejam chegue toda essa tecnologia lá na ponta para todo mundo inclusive em cidades né em municípios povoados esse é o objetivo da Anatel né e ela né no projeto estratégico dela o que que ela fez ela olha para a gente conseguir chegar nesses caras se a gente fizer um leilão arrecadatório os caras vão deixar um dinheiro com a gente e vão e vai faltar dinheiro para poder fazer porque a gente sabe que o Brasil é muito grande inclusive os outros os outros modelos de leilões anteriores tanto do 4G como do 3G não foram sucesso hoje a gente tem prova disso tanto é que muitas localidades brasileiras não tem 4G e se é é muito pível se não é ridículo é muito ruim então isso então isso é prova que não deu certo né a aposta deles hoje é você ganha uma faixa de frequência e o valor que você colocou você vai investir esse valor e a Anatel vai fiscalizar isso e tem prazo para implantar isso ou seja o dinheiro que era para ficar para a Anatel hoje vai ser implantado em infraestrutura esse foi foi a estratégia da Anatel para poder realmente atingir todos todos os municípios brasileiros com internet de alta capacidade o objetivo foi esse então tudo foi desenhado para atingir esse objetivo é verdade eu acho que o objetivo a Anatel traçou é muito importante e finalmente vamos ter conexão do Iapoca ao Chuí como dizia o objetivo é esse tem muito dinheiro de leilão foram 47 bilhões de reais foi o maior o maior o maior leilão da história na parte de telecom foi mais foi mais dinheiro do que pagaram na Telebrás na época o pessoal salientou muito esses pontos dos recordes batidos ou seja o Brasil vai ter 47 bilhões para investir em infraestrutura de telecomunicações de 5G esse é o dinheiro que eles têm para investir uma parcela disso vai ficar para a Anatel se eu não me engano é aproximadamente 3 bi mas você tira dos 47 vai ficar 44 bilhões para infraestrutura e soluções e aplicações de soluções 5G então é uma grana muito boa para poder realmente montar essa infraestrutura e colocar esse carro para andar é verdade temos aqui uma pergunta do Silva as empresas as empresas grandes lançaram muita fibra para atender cliente final não foi um tiro no pé qual a tua opinião sobre esse lançamento de fibra para atender os clientes então as grandes operadoras assim a gente já sabia todo mundo fala foi boa pergunta essa daí até para mim chegar nesse ponto aqui que as operadoras elas investiram como é que eles tem o 5G mas vai investir porque o custo do cliente na fibra é muito menor do que no 5G então eles investiram também e outra também reforça essa sua pergunta reforça na verdade o que realmente eu acredito que o 5G não vai substituir a fibra porque se substituísse ele não investia na fibra na casa do cliente você concorda com isso? eu até devolvo a pergunta porque se ele acreditasse que o 5G realmente substitui a fibra ele não ia investir em infraestrutura de fibra entendeu? então são realmente são mundos diferentes eles se complementam vai ter muito serviço no 5G mas ele não realmente ele não substitui tá joia? eles se complementam é verdade o Eduardo da MRC comentou até que a fibra ótica é usada em carros prêmios na sonorização dos membros é verdade tem muitas aplicações e outras ninguém vai botar um negócio que enfim vai ficar vai ficar velho ultrapassado em carros prêmios é verdade temos aqui uma pergunta do Jackson Rodrigo sabendo que os investimentos para a implantação do 5G são altíssimos e sabendo que os pequenos provedores regionais vendem planos muito mais acessíveis que as grandes operadoras como as operadoras irão conseguir mercado com os planos com o ticket elevado em relação aos pequenos que atendem na fibra então essa pergunta é importante até para a gente poder abrir aqui uma conversa para falar em relação aos serviços agregados à internet hoje muitos provedores a receita a receita maior receita dos provedores hoje vende o sinal puro de internet já existem muitos provedores entregando serviços agregados à internet eu acho que esse aí é o ponto você conseguir que o sinal de internet você não venda o sinal puro porque no futuro breve a internet não vai estar valendo nada do jeito que está indo os preços e as concorrências não vai estar valendo nada então realmente é importante você pensar em alguma coisa para você vender junto com o acesso que já está lá no seu cliente você está entendendo? tem muita gente fazendo eu tenho algumas soluções de provedores que a gente conhece que fez sempre o circuito de TV fechado na cidade inteira com reconhecimento facial ou seja coloca uma câmera coloca uma inteligência ali no seu no seu código de rede ali para fazer um monitoramento e vende segurança para um bairro para um condomínio porque a infraestrutura está pronta ou seja a internet aí o cara nem está levando em conta ele está levando em conta é a questão da segurança vende segurança vende monitoramento vende tudo ninguém falando da internet eu acho que o caminho é esse fica antenado nisso é verdade e agregar serviços aí é bem importante e podem contar com a MK com um parceiro aí para agregar serviços o nosso ERP conta com integração com vários serviços temos mais uma pergunta aqui do Ivory Rodrigo qual a melhor estratégia para os pequenos e médios provedores diante desse momento então na verdade agora na verdade eu acho que o dever de casa de todo provedor como a gente vê aqui trabalha com muitos provedores aqui diariamente e o que eu sinto dos provedores é que eles têm que se organizar mais como assim Rodrigo se organizar mais na parte financeira na parte operacional na parte de processos porque tem muita gente a gente olha que tem muito provedor que gasta dinheiro onde poderia reduzir reduzir custos reduzir custos de processo melhorar o processo melhorar fazer o marketing hoje eu vejo que o provedor hoje só tira pedido a grande maioria só tira pedido não trabalha a imagem a marca dele no provedor fazer ações de marketing eu acho que isso aí também falta amadurecer porque a gestão de uma empresa existem vários pilares e a gente vê que a grande maioria dos provedores era técnico antes e poxa abrir uma empresa pois é demais são guerreiros realmente são vencedores mas a empresa o provedor em si ele não é só ativação existem muitos pilares para gestão de uma empresa como um todo eu acho que os provedores tem que melhorar mais essa questão eu acho que eu vejo um pouco nessa questão eles organizados eles conseguem chegar muito mais longe eu acho que essa é a minha é a minha dica nessa parte de gestão e na questão do 5G o que esperar do 5G Rodrigo é aquela questão que eu falei internet das coisas frequência em caráter secundário vamos esperar vamos aguardar a Anatel que eles estão correndo com isso para abrir isso porque a Anatel também quer o uso efetivo do espectro não quer deixar por exemplo vamos pegar um município no interior de qualquer interior de qualquer estado onde realmente o 5G não chegou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos não vai chegar 5G realmente o provedor que já está lá pode aproveitar essa oportunidade utilizar a frequência naquele município em caráter secundário fazer estudos fazer orçamento com os fabricantes é viável fazer também então a dica é essa melhorar a gestão e procurar as oportunidades no que já está vindo de tecnologia nova internet das coisas monitoramento tanto de energia como de gás como de água como de pessoas como de pets como de carros entendeu tudo vai chegar em cima de IoT vão ter que antenar disso para mim é a bola da vez tá joia é verdade achei bem legal a parte do toda a questão da gestão e das novas tecnologias e o ERP que a gente fornece aqui da MK é um baita parceiro para o provedor melhorar a sua gestão e organizar os processos e os fluxos internos isso eu quero abrir um parênteses aqui até porque é trau alô acho que o Rodrigo caiu os serviços né ou seja ele coloca um sensor na lâmpada de energia Rodrigo tu pode voltar que travou o teu áudio e a gente ficou aí alguns segundos sem te ouvir pode recomeçar então vamos lá hoje eu estou acompanhando um projeto né de implantação de sensores Lora One esses sensores eles são dimerizados Rodrigo qual o negócio como é que o provedor como é que o provedor entra nisso a questão é o seguinte o provedor ele vai ter a rede né ele vai ter a rede a rede dele já está instalada e esses sensores eles são dimerizados quando dá seis horas da tarde ele liga mas ele não liga com a potência total da luz né vai entrando no tardar da noite ele vai ficando com a potência total e vai esclarecendo ele vai diminuindo já tem estudos falando de economia de energia de 40% com esses sensores Lora One de internet e das coisas esse é um exemplo que eu estou dando para vocês tá joia sensores de água você tem um monitoramento de quanto de líquido que que sai naquele cano ali né normalmente durante 30 dias eu vou dar esse exemplo se acontecer de vazar mais água você já pode saber que ou tem um cano furado ou seja você vai economizar nessa questão do monitoramento de água isso também já tem aplicações para isso agora eu vou falar na questão de energia tem sensores para você colocar por exemplo tem aquele equipamento seu que ele é muito caro você gastou aí 30, 40 mil naquela CPS que você colocou lá naquele rack né então você coloca esse sensor para monitorar o consumo de energia dele ele tem um padrão de consumo de energia se ele está consumindo mais você já sabe que ele está fora da normalidade dele é bom você fazer um reparo em vez de perder a máquina então são aplicações que já existem né com redes que já tem existente então enfim eu estou dando uns insights aqui que eu estou vendo eu estou estudando bastante isso aí que eu quero trazer conteúdo disso para ajudar o provedor a ter mais renda e um dinheiro novo aí na empresa de vocês ah bem legal essa nova esse novo momento aí vai trazer muitas oportunidades né isso é o que eu estou falando o provedor vai ter oportunidade não pode ficar tem que ficar antenado nos movimentos de mercado e nas soluções que vão aparecendo é verdade temos mais uma uma pergunta aqui uma colocação do Eduardo podemos dizer que o 5G durante os próximos 10 anos será para a classe A e B as classes C e D e os ambientes rurais vão demorar para desfrutar do 5G olha Eduardo a meta da Anatel depende também do modelo de negócio das operadoras né porque o seguinte esse dinheiro esse dinheiro que foi colocado no leilão nas faixas de frequência eles tem que ser gasto como ele vai ser gasto aí vai ser realmente o plano de negócio da operadora né será que ele vai comprar o cliente para botar vai comprar o dispositivo para botar no cliente né e aí eles tem que realmente fazer conta quantos equipamentos eles vão poder comprar para poder disponibilizar enfim gerir esse recurso para poder atender todas as exigências da Anatel e inclusive fazer novos negócios tá joia então isso aí realmente é uma interrogação boa foi uma boa pergunta né eu acredito que dependendo do do plano de negócio da operadora eu acredito que enfim todas as classes aí vão poder usufruir desse serviço né mas como a meta inicial é colocar colocar é ativar o 5G stand alone né o 5G puro nas metrópoles então a gente já pode enfim não 10 anos né a meta se eu não me engano andar eles até 2025 já tá aí 2025 já tem tudo isso aí né a partir disso daí é que eles vão para os municípios mas aí realmente a gente teria que entender o plano de negócio da operadora da implantação dessas redes beleza eu acho que é bem isso aí mesmo e tem muito movimento aí que vai acontecer agora nos próximos anos né que é um prazo relativamente curto né vamos para vamos para as últimas perguntas aqui eu vou fazer a pergunta do Rodolfo você acredita que a evolução da rede mesh e o Wi-Fi 6 o 802.11 pode desenvolver a tecnologia para fazer frente ao 5G olha eu acredito seguinte a gente tem que procurar eu estudei muito o Wi-Fi 6 né a grande a grande vantagem do Wi-Fi 6 é que você não precisa de licença ela vai ser uma frequência 22.4 5.8 né você vai poder utilizar essa frequência sem comprar essa faixa como aconteceu agora no 5G as empresas deram lance de milhões para poder usar as faixas de frequência com certeza vai ter alguma solução né para poder utilizar essa faixa de frequência e internet móvel também o que a gente tem que tem que ter muita atenção nessa questão é procurar os fabricantes o que já está funcionando o que já foi testado para não gastar dinheiro à toa tá jovem mas eu acredito sim que o Wi-Fi 6 realmente tem tem aplicações para isso né uma frequência mais alta né em relação ao 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 3,5 né e ao 2.3 né porque quanto maior a frequência menor a cobertura então você tem que ter mais concentração aí de de torres e dispositivos para fazer a cobertura mas nada é impossível acredito que realmente vai ter modelo de negócio aí para poder para poder utilizar melhor essa faixa de frequência é verdade vou fazer aqui uma outra pergunta aqui do Vinícius como anda aí o desenvolvimento das redes XGPON de 10 giga e como ela bate de frente aí com essa rede 5G essa questão de capacidade do início ao final eu acho que o grande obstáculo de tudo é ativar isso no cliente né quanto que custa aquele dispositivo ali no final um cliente né enfim vai muito da necessidade ali de quem está contratando né eu acho que o grande obstáculo disso tudo é você ter que botar ali mil reais ali no não sei se se for para a empresa acredito que vai viabilizar mais né mas para o cliente final você ter que você ter que desprender do equipamento para deixar lá no cliente o comodato né ou então ter que vender um equipamento de aproximadamente 800 reais aí realmente tem que desenhar e ver onde é que você vai botar esse recurso porque o custo do cliente fica muito caro e quanto tempo você vai pagar isso daí quanto vai começar a dar lucro né essa conta é muito importante é verdade o retorno do investimento é um cálculo bem importante para a saúde da empresa né vou fazer a última pergunta aqui a do Francisco empresas MVNO que usam a rede da TIM poderão operar no 5G ou somente a dona da frequência no caso da TIM então empresas MVNO elas já usam a frequência da operadora a frequência não é dela né as autorizadas MVNO elas já utilizam toda a infraestrutura da operadora ou seja na sua resposta eu já te falo quem é MVNO vai ter vai poder vender plano 5G também porque a infraestrutura da TIM ela já vai ter o 5G então você realmente já está dentro desse barco tá joia então você realmente vai poder fazer plano de negócio para poder vender planos desse tipo tá joia verdade então vamos finalizar aí eu agradeço o Rodrigo e eu acho que a mensagem que fica na live de hoje é que as parcerias são um sucesso né eu acho que os provedores podem contar com a parceria tanto da ICM como da MK para alavancar os seus negócios com certeza eu fico à disposição tá joia se alguém quiser fazer uma pergunta enfim no privado aí eu fico não deu tempo né a gente já está até estourado era uma hora que a gente fez a previsão mas eu fico feliz que tem muitas pessoas interessadas né preocupadas tem que realmente entender esse movimento do mercado porque o que está acontecendo vai impactar vai impactar no negócio de vocês então vocês tem que estar preparados né se você pegou de surpresa no negócio de vocês não é nada agradável tá joia então eu fico feliz aí na participação de todos ter ficado com a gente até o final tá joia eu fico à disposição e muito obrigado pelo convite da MK para a gente poder aí contribuir aí na no conteúdo para os provedores eu agradeço muito aí foi muito bacana o papo estava muito bom uma boa noite aí para todos e um sucesso valeu muito obrigado obrigado pessoal uma excelente noite aí fica com Deus bem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto